Um dos recursos mais polêmicos que existe no aplicativo da Uber é justamente isso aqui, o tal do troco automático. Ele facilita a vida da gente, se você está fazendo uma viagem no dinheiro, chega no final, o passageiro te dá um valor muito alto, você consegue rebater aquilo ali, constando no aplicativo o troco que você está dando para o passageiro. Esse troco que você está dando através do aplicativo fica de crédito para o passageiro que pode fazer uma outra viagem. É um recurso bom que a Uber criou, porém ele é um dos mais polêmicos, porque a utilização dele passou a ser feita de maneira incorreta, de maneira errada, causando muitos problemas, inclusive de exclusões de contas de motoristas e passageiros. Além do que, essas constantes brigas que a gente vê dentro do carro, porque o tal do passageiro, ele viu nisso uma possibilidade dele fazer uma viagem sem pagar. O tal de jogar para a próxima viagem. Recentemente, a Uber avisou lá os passageiros, mandou uma mensagem, segundo ela, eu não vi, eu como passageiro não recebi essa mensagem, mas ela está dizendo que ela mandou uma mensagem a todos os passageiros, dizendo que esse recurso de pagar a corrida na próxima viagem não existe. Realmente não existe, se você olhar o aplicativo de passageiro, você vai ver que não tem esse recurso lá. Esse recurso de troco automático, ele está disponível para nós, motoristas. E agora, a Uber está avisando a gente aí, que esse recurso, ele continua ativo, do mesmo jeito, porém ela está reforçando, ela está frisando que, se você utilizar esse recurso, muitas vezes, você vai ficar sem ele. Você não vai poder mais utilizar. Então, meu amigo, fica ligeiro, porque é justamente isso que acontece, é justamente essa polêmica que acontece, que o aplicativo, ele pode ser bom, mas ao mesmo tempo, ele prejudica a gente. Imagina que você já usou esse recurso algumas vezes naquele dia, que seja uma vez só, você vai tentar usar e ele não vai estar disponível. Lembra do tal de você jogar aí o destino? Não é sempre que você consegue? O destino está disponível quando a Uber quer? Isso aí é a mesma coisa, o tal do troco automático só está disponível quando a Uber bem entende. É quando ela acha que deve disponibilizar, então fica ligeiro com isso. Se você faz viagens no dinheiro, é melhor você consultar o passageiro, de alguma forma, se ele está com o dinheiro trocado, se ele tem o dinheiro para pagar a corrida, porque muitos ficam caladinho e só vai avisar ao final da corrida, e muitas vezes são corridas longas, onde o passageiro já desce do carro dizendo, pode colocar para a próxima aí, e aí é a hora do problema, porque você vai tentar jogar esse recurso e não vai conseguir. Eu sei que muitos colegas nossos adoram isso, utilizam isso, e inclusive eu sei até de motoristas que sugeriram ao passageiro utilizar esse recurso. Só que a Uber está avisando que você pode ficar sem o dinheiro, você não vai receber, nem adianta você reclamar depois, entrar ali no chat da Uber e questionar que o passageiro não pagou porque você vai ficar sem. Além do que, tudo isso pode trazer problema ao passageiro, porque esse recurso não existe para ele, isso é para troco e não para ficar sem pagar, não para fazer uma corrida fiado. Então, meu amigo, tanto o motorista quanto o passageiro podem sim ser excluídos da plataforma. Fiquem ligeiros com isso. A Uber está avisando os passageiros e avisando a gente, esse recurso não está disponível 100%. Vai ter um momento que você vai chegar e não vai ter esse recurso disponível. Eu sugiro que você utilize ali o recurso trabalhar somente no cartão. Se na sua região, na sua cidade você consegue fazer isso, é a melhor coisa que você faz. O passageiro entra, desce, você encerra a corrida ali e pronto, acabou. Não tem nem conversa com o passageiro. Esse é o ideal. Agora, se for trabalhar com a função dinheiro habilitado, você tem que se certificar de que o passageiro vai pagar. É melhor ver antes da corrida. É difícil? Sim. Não é todo passageiro que dá abertura para você chegar e questionar. Uma dica que eu deixo aqui para vocês é justamente perguntar para o passageiro antes da corrida se ele tem troco para pagar aquela corrida. Porque o lugar que vocês vão, por exemplo, é um lugar que você não vai conseguir troco e você também não está com ele disponível aqui. Então, essa é a dica para você tentar levantar ali se o passageiro está mesmo com boa intenção ou não. Caso ele não tenha o dinheiro ali na hora, você pode sugerir outras formas de pagamento. Se você tiver a maquininha de cartão, por exemplo, você pode passar o cartão débito ou crédito. Ou então, o passageiro fazer um pix para você. Tem várias modalidades. Certo é que, com esse aviso, a Uber está mantendo ainda esse recurso ativo, esse polêmico recurso ativo que muitos motoristas realmente gostam. Porém, meu amigo, ele pode trazer problemas. Então, é uma faca de dois gumes onde você facilita o seu trabalho. Você tem o seu trabalho facilitado. Porém, ele é polêmico porque causa muitos problemas. Quem acompanha as redes sociais, eu mesmo já postei vários vídeos aqui de problemas que acontecem dentro do carro. De brigas, inclusive, de coisas que foram paradas na delegacia por causa desse recurso aí. Então, fiquem ligeiros. Utilizem em último caso, mas se você continuar usando, você pode ficar sem o dinheiro. Pode ter problemas com o passageiro. Pode perder a sua conta. Fiquem ligeiros com isso. Se você gosta dos nossos vídeos, do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Deixa aqui nos comentários se você já teve problemas com isso. E compartilha esse vídeo porque eu acho que é bem importante para todos nós. Eu vou deixar aqui no final para vocês um vídeo que eu fiz ontem falando sobre a nova lista da Uber. Sobre os carros que são aceitos a partir de 2025. Tem muita gente que vai ficar de fora. Pessoal do Black aí caiu mais um ano, né? Porque está virando o ano. Pessoal do Sandero. Quem tem Sandero? Você tem Sandero? Deixa aqui nos comentários. Você não vai mais poder fazer Comfort. HB20 também no Rio de Janeiro. Mas entrou outros carros aí que o pessoal gostou bastante. Então, vai favorecer alguns. Prejudicar outros é assim que funciona trabalhar pela Uber aí. Então, a gente tem que ficar, acompanhar tudo o que acontece. Eu peço para vocês ficarem aqui comigo no nosso canal falando de aplicativo. Onde você sabe de tudo antes de todos. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.